O prazo de validade dos casamentos está cada vez menor. Eu acompanho um casal, um casal novo, uns 26, 27 anos, e namorou em 5 anos e casou recentemente. Até vou evitar detalhes porque talvez essa pessoa possa assistir esse vídeo. Em suma, fiquei sabendo ontem que tá separado. Ou seja, as fotos do casamento foram tiradas do perfil dele, as fotos que eles tinham juntos, enfim. E eles foram morar faz meses no apartamento, entendeu? Só que a galera esquece que namoro e casamento são coisas totalmente adversas. Totalmente. A convivência é uma outra parada, cara. Você vai conviver com uma pessoa que não faz parte da tua vida familiar, não foi criada do mesmo jeito, não foi criada pelo mesmo pai, são pessoas que tiveram experiências diferentes. Outrora, vai existir conflito, choque de cultura, choque de realidade. E é justamente essas adversidades, quando ambos não conseguem lidar, é que acaba culminando na separação. Eu tô falando aqui de um caso, de vários que eu conheço, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, teve um caso que, três semanas depois o casal se separou, provavelmente motivado por traição. Mas independente da motivação, isso tá se tornando cada vez mais comum. As pessoas namoram anos e acham que estão preparadas pra um casamento porque namoraram durante muito tempo. Mas se não conviveram juntos, a chance de dar errado é grande. Abraço. E aí